Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse aplique aqui, tá? Aplique pra você tá colocando na tua peça. Essa peça a gente vai fazer no próximo vídeo, né? Então, pra vocês que não tem como bordar, não tem bordadeira, não tem sublimação, como fazer sublimação, vou ensinar vocês a fazer o aplique, tá? Isso aqui, ó, aplique de feltro, fiz com as cores que eu tinha aqui, mas vocês podem fazer aí com as cores que combina com a peça, tá? Então, eu vou estar ensinando vocês a fazer isso aqui hoje, tá? Bora lá? É rapidinho, vem comigo! Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o sorvetinho, vocês que não tem a máquina de bordar, né? Nenhuma máquina pra sublimação e querem fazer essa peça que vai estar na nossa molde espete por assinatura. Então, esse vídeo aí é pra vocês que não tem como fazer o bordado. O bordado vai pra vocês, tá? Esse vídeo a gente gravou, já vai estar no ar, se eu não me engano, na segunda-feira. Então, é uma modelagem que vai estar lá na molde espete por assinatura no plano anual, né? Essa modelagem desse biquíni aqui. Então, me dei conta que muitas de vocês não tem como mandar bordar, como fazer o bordado e nem como sublimar. Apesar do arquivo de bordado ir pra vocês no PES, né? Vai pra vocês o arquivo do bordado, desse bordado aqui. E também vai pra vocês a arte pra sublimar, caso você não tenha como bordar, mas tem como sublimar. Então, vai a arte pra você fazer a sublimação. Mas, me dei conta que muitas de vocês não tem nem bordado, nem sublimado, né? Não tem como fazer. Então, eu vim ensinar vocês a fazer um aplique no feltro, tá? Um aplique semelhante, que vai dar o mesmo efeito, vai ficar bonito também, mas no feltro, tá bom? Então, vamos lá. Esse vídeo desse biquíni aqui, maravilhoso, vai estar no ar na segunda-feira, tá? Então, aqui no feltro, eu vou mandar pra vocês, caso, né, vocês não tenham aí, vai as três opções, tá? Pra quem está no nosso molde de PET por assinatura, na assinatura anual, vai ter as três opções. Vai ter o arquivo de bordado em PES, vai ter as estampas de sublimação também, né, por tamanho. E também vai ter esses moldezinhos aqui para o feltro, tá? Aqui eu tô usando as cores que eu tenho aqui. No feltro, é legal você brincar com bastante cor, né? Colocar conforme a cor da tua peça. Aqui no bordado também, tá? Quando você for bordar, você pode usar... Se a tua peça não vai ter rosa, não vai ter azul, aí você pode mudar a linha, né? Na arte sublimada, é que não vai ter como mudar a cor, tá? Mas no feltro, você pode brincar com as cores. Aqui eu usei as cores que eu tenho, tá? Aqui na casquinha, deveria ser laranja ou marrom, mas eu não tenho, vou usar esse verde mesmo aqui, tá? Então, a casquinha, tá? Aqui eu tô usando o verde músculo, porque não tenho o outro. Então, aqui já tá tudo explicado, ó. Casquinha, aí essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima, tá? Então, o feltro você pode, tá? Ó, aí você vai colocar aqui e a parte de cima aqui, ó. Vai dar o mesmo resultado do outro ali. Claro que aqui eu fiz com cores que eu tenho aqui, né? Aqui, você vai colar, né? Cola com a cola. Aqui eu uso a pega mil, né? Mas você pode tá usando outra cola aí. E aí E aí Aqui a gente colou. Só que esse tecido aqui, ele é muito... pode dar alergia, né? No pet. Esse tecido aqui pode dar alergia no pet, porque ele não é tecido, na verdade, né? É um não tecido, né? É o feltro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pregar aqui, ó, tá? Tá? Primeiro a gente vai pregar aqui, tá? Assim. Se você quiser fazer aqueles caseadinhos, também fica bom. Pronto. 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 E aqui a gente vai recortar. E aqui a gente vai recortar. E aí, faz a costura de zigue-zague, vai ficar perfeito, tá? Mas você que não tem a máquina de zigue-zague, você pode fazer, terminar ele assim, tá? Usa tecido de cetim, é que eu não usei de cetim, mas tu usa de cetim, que ele vai dar acabamento legal aqui, tá? E vai ser lá bem. E aí 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 E ficou assim o nosso aplique pro nosso biquinho. E aí A gente já gravou esse vídeo aqui. Aí É só você Colocar aqui No lugar desse outro, cara. Usando Cores que vão combinar com a tua peça, tá? Aqui a gente usou o bordado, mas você Pode fazer esse aqui pra por aqui. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse Eu só quis vir trazer pra vocês Como que dá pra você estar fazendo de feltro E fazendo outros apliques aí Com feltro pra tá utilizando nas tuas peças pet, tá? Esse foi o seu bait, você pode tá usando outros apliques de feltro. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem atentos aí. Que logo vem o vídeo dessa peça aqui, tá? Essa peça é maravilhosa aqui. Agora vocês já aprenderam Fazer o aplique. Fica mais fácil. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. Tchau!